Bom dia pessoal, bom dia amigos, hoje estou mudando o número 2897331, é um biometric sensor, hoje eu vou mudar este sensor, que é o número 2897331, este sensor vai na parte direita do motor, vocês querem ver este tubo, e estão a ver este fio que está aqui, eu por acaso já tirei o sensor, porque o sensor está muito difícil de tirar, eu só quero explicar a vocês, onde é que se tira o sensor, ok, Ok, então, este harness, tem um wire, como este, então, você quer, para puxar, por aqui, e depois, clicar, ok, Ok, só vocês têm que procurar por este fio aqui, não é, fica na parte direita do motor, é, esta peça aqui vocês, puxam para dentro, é, este vermelho aqui, este é um, não são, e depois aqui deste lado, aqui deste lado, vocês, clicam para dentro, só o sensor, o sensor está, neste caso aqui, eu vou mostrar, ela caiu agora, porque, por acaso, ela tinha desprendido, está bom, aqui, você já está, ok, o sensor é, ok, a sensor foi assim, ok, So, once... Once you click on that inside, that should pop out, and over here click inside. Then, sometimes it's hard to take her out, so you just do like this, we do one hand holding this, another hand holding the sensor, just shake it, so that I'm sharing the same, your sensor, I see. Ok, that's the old sensor. That has 600 miles on it. The sensor has 600,000 miles with 1,000,000 km. That's the new one. So, the new one just goes... Oh, shit. The guy is washing a truck over there, and the water is coming clean. So, you wanna see this part goes over here. So, you wanna do it. Like this. pop inside. I don't know if you heard the click. And then this part over here, just push the oil and click. to make sure, to make sure, to make sure, it's not come out, you put this bag, see? Put this bag like this. Now the sensor is secure. So, with this, this part is for the inside. The sensor is secure. Sorry guys, I'm using my phone. Excuse me, I'm using my phone. It's good to put this in the inside. Because it protects the sensor. I don't know how to put this. I think I put this in the inside. I put this in the inside. There are people who have it in the inside. This is just to measure the air anyway. This is the oil pressure sensor. Desculpem. The biometric pressure sensor. This don't need any tools. As you guys can see. Not need any ferramenta. It's very easy. This sensor cost me $60 American. That it cost me like $60 US. Direct on a dealership. Ok guys, thank you very much. And now I'm gonna change another sensor.